Eu vou falar em pé, porque eu vou basicamente inverter essa ordem, que, na verdade, quem vai ser o palestrante é o Jorge I, eu vou complementar depois, mas queria, antes de mais nada, dizer da minha alegria de estar sempre voltando a essa casa, porque aqui são todos meus colegas, minhas colegas, amigos, amigas, e mesmo esses alunos novos. Eu, às vezes, fico sempre achando que são sempre os mesmos alunos, eles têm uma identidade muito grande. Eu não disse para a Sheila que suga, eu disse que me obriga a me reinventar o tempo todo, porque, quando eu chego, e penso que eles estão no patamar que deixei, eles já estão tão mais avançados que eu tenho que me reinventar como avaliador para poder discutir esta discussão das relações entre avaliação em saúde e avaliação de pesquisa em saúde, ou seja, tentar pensar que a pesquisa é, em si, uma arma poderosa de intervenção, e sempre foi. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Mas, ao mesmo tempo, queria dizer que esse tema, abordagens complementares em gestão e avaliação do conhecimento das inovações em saúde, foi tão bonito, eu gostei tanto dessa imagem que eu acho que, até agora, eu quero agradecer a quem fez essa imagem, porque depois vou tentar imaginar o que eu tinha pensado sobre isso, mas eu jamais saberia representar tão bem assim. Então, quero agradecer ao grupo de design e de comunicação e, ao mesmo tempo, lembrar que, evidente, esse é um projeto. Cada visita dessa faz parte de uma coisa, que, ao chegar no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em 2010, da parceria do Instituto de Higiene e Medicina Tropical com a Fiocruz, que, ao chegar em 2010 no Instituto, já havia essa parceria entre o Instituto e o Fiocruz, do Plano Estratégico de Cooperação e Saúde dos Palopes. Eu, com toda, como diz a Sheila, eu sou muito institucional, já fui chegando e disse, olha, isso tem que virar também uma parceria mesmo com a presidência da Fiocruz e o reitor da UNL, para dar visibilidade à colaboração no âmbito acadêmico também. Assim, a gente, além de estar, de mãos dadas, olhando para os Palopes, a gente está mesmo um olhando para o outro. E eu acho que essa parceria acadêmica foi uma coisa muito importante. Essa é a capa de uma brochura que foi feita exatamente pelo nosso Gabinete de Comunicação e lançada em dezembro de 2013, agora, no momento que fazia exatamente três anos da assinatura do convênio entre a Universidade Nova de Lisboa e a presidência da Fiocruz. E foi lançada, então, ano passado, na jornada científica, onde nós escolhemos os cinco ou seis programas que nos pareciam realmente de caráter estruturante e que pudessem nos ultrapassar, porque, enquanto direção, nossa direção está num momento de uma direção em gestão corrente, já vai ter outra eleição, mas a ideia é que nunca uma direção seja portadora de um programa de colaboração internacional. Ela pode ser incentivadora, mas não deve ser aportadora, e nós queremos que isso nos ultrapasse. E essa foi uma das formas, então, fizemos a linha do tempo dos grandes eventos, e o último deles, o que apresentamos, na verdade, o penúltimo, porque o último está em fase ainda, está na comissão de acreditação, foi o curso de doutoramento em associação em saúde global e doenças tropicais, nós estamos preparando. Mas o que já estava realizado, na verdade, o último foi exatamente esta sessão, que foi feita em novembro, que também agradeço às meninas, às meninas colegas, às meninas Ana Cláudia também, às meninas Cláudia e Marli, como disse a Sheila, e que, realmente, nesta mesa, nós demos esse título da avaliação em saúde, a gestão do conhecimento, a ciência presta conta da sociedade, e eu trouxe para ele por dois motivos. Primeiro, quem esteve presente nessa reunião, na minha fala, sempre pode, posso parecer muito repetitiva, porque eu não podia deixar de me referir a esse momento. Mas, independente da repetição, é dizer que esse título que nós demos foi muito influenciado pelo Morel, com essa citação que ele fez no Hades, que era o que é, para quê, para quem é inovação, que eu gosto muito, que a gente, primeiro, que a gente pensa que essa coisa de transação de conhecimento parece ser uma coisa de agora. uma coisa nova, uma coisa que está começando, e a gente vai ver que não, é fundamental estar revisitando a história, e a história no sentido do Bruno Latour, a história em construção, não a história descoberta científica, nem a história, conflitos e controvérsia. A história, controvérsia científica, mas dentro da história em construção. E o que ele diz aqui é que nós costumamos achar que a ciência é produção de papers, e homenageando o esforço do Pasteur, que já defendia desde essa época, que era uma questão social. E essa segunda fala, que foi agora, exatamente, de uma revista normal, uma revista, um caderno que se chama, do público se chama Revista, que saiu agora, exatamente, no dia 5 de julho, porque era véspera exatamente do período, 6 de julho, que era a data em que a raiva tinha acabado. E essa manchete foi feita por uma historiadora que eu gostei muito quando li, que fiquei, assim, realmente arrepiada, assim, aquela coisa que você disse, nós, nós, os institutos, sempre nasceram, a origem dos institutos é tirar a ciência das academias científicas e trazer para que os estados pudessem fazer as suas políticas. Então, nós sempre nascemos fazendo translação. E talvez, neste caso, tem que ser muito corajoso, realmente precisa ser muito corajoso. E você vai ver, esta coragem é na hora que um pesquisador que não é médico e que chega uma mãe com um filho que tinha acabado de ser mordido, que é o Meister, que depois vai ficar, o Meister vai ficar até morrer no Pasteur. E ele só tinha duas escolhas, ou aplicava a vacina e corria o risco de ser realmente degradado, como foi o Samuel Weiss na Academia Científica da França, se não corresse bem, ou tentar, como foi o caso, e a criança sobreviver. O primeiro caso, que aquela vacina animal foi feita diretamente, e neste caso também, por acaso, vi agora nesse livro da Fiocruz, é esse ano, na verdade, que foi em 2004, sai a primeiro cartoon contra Oswaldo Cruz, que naquele momento, que é como se fosse uma flecha, quando obrigou a vacina de varíola. Quer dizer, exatamente, em 2004. Nós estamos tendo, então, essas oportunidades. Pensar em fazer essa translação com compromisso social não é só um problema de investigação científica, é um problema também de coragem, que a gente sabe o que é que isso representa. Mas também, eu acho que é de se dar as mãos com outras pessoas. E, para trabalhar nessa área, eu fiquei muito feliz quando, entre os companheiros, encontrei o Jorge. Então, o Jorge, essa é a manchete da notícia, de um boletim desse mês, do Instituto de Higiene e Medição Tropical. O Jorge esteve conosco lá. E, o ano passado, ele já esteve em novembro aqui, a gente se conheceu aqui, naquela outra reunião, e a gente pensa, às vezes, que disputia a questão de big data, que é uma questão que é só para tecnologia. Tem tecnologia dura, tem tecnologia menos dura, e, na verdade, não é nada disso. Nós estamos trabalhando de forma absolutamente complementar e indispensável, que seja até... tem muitos outros complementos. E, pela primeira vez, era uma pequena reunião, aliás, é preciso dizer, que o Instituto de Higiene e Medição Tropical é a metade da ENSP. Nós já temos 60 doutores, embora tenhamos quatro programas de doutorado, com um quinto em andamento, e mais cinco mestrados. Mas nós somos 60 doutores. E foi pela primeira vez, eu estava todo mundo, o povo da saúde pública, todo mundo na filhinha, os da nanotecnologia, todo mundo junto, discutindo as possibilidades de atuar com essa ferramenta, desde a vigilância da DENG, até com a gestão de conhecimento. Porque a gestão de conhecimento não é só mostrar aos outros o que a gente está fazendo, é tentar aprender com o que os outros fazem no mundo inteiro. E isso também não é uma tarefa fácil. Mas, para, então, introduzir o tema, eu vou passar para o Jorge, e depois eu continuo a falar um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Zumira. Obrigado também pelo convite, doutor Ivo, doutora Sheila, que é bom estar nesta casa. E, principalmente, a doutora Zumira. Nesse pouco tempo que nos conhecemos, é como vocês falaram no início, sugar ao máximo. Burbulha ideias a cada instante e a cada dia. Realmente muito bom, e estivemos aí aprofundando algumas questões, e são infindáveis. Então, na verdade, dando continuidade ao que a Zumira colocou, muita presunção, esgotar o assunto, na verdade, é colocar alguns dados, algumas questões, para refletirmos mais, aprofundarmos um pouco nessa questão de Big Data, assim como translação do conhecimento. Pensamos em ser algo novo, e, na verdade, permeia cada área da ciência. Estamos inseridos, de tal forma, a desvendar esse mistério a cada dia. E, na verdade, vou colocar pontos, e mais pontos sobre Big Data, a fim de tentarmos, refletirmos um pouco mais e buscarmos juntos um caminho para nos apropriarmos desse conhecimento, das inovações em saúde. Realmente se torna uma inovação. Que possamos fazer chegar à sociedade e nos apropriarmos disso, na nossa área tão importante para a humanidade. Nesse sentido, permear um pouco nessa área de gestão do conhecimento, a inteligência 2.0, que estamos inseridos a cada instante, até onde estamos indo nesse cenário, que perpassa Big Data. E, como exemplo, eu entrarei no mercado farmacêutico para tentar dar algumas pontuações nesse campo, que são em Findo. E algumas ferramentas, como exemplo, de aplicabilidade. Nesse sentido, a grande questão que estamos em voga a cada instante é como manter, gerir esses dados para se apropriar desse conhecimento propriamente dito. Então, já não é novidade para ninguém, que não fazemos nada sozinhos, estando em rede. Já foi aquele tempo em que tínhamos artigos com um, dois, três pesquisadores. Hoje, cada artigo que, às vezes, a semana passada saiu um, na Lancet, nós estamos lá, 48 pesquisadores, 50, enfim, participando de um artigo científico. E a demanda que leva a isso. Então, nós estamos numa era exponencial. E essa trilha para criar esse conhecimento, ela perpassa, segundo alguns estudiosos, na obtenção de dados, primeiramente. E esses dados, como é que eles estão sendo gerados? Como estamos permeando nessa trilha desse conhecimento? E, na obtenção desses dados, é quando a gente vai trabalhar para gerar uma informação. E, da informação, chegarmos no processamento e, por fim, nessa tríade, termos um conhecimento. Como falei no início, de alguma forma geral, dá alguns conceitos bem básicos, porque estamos numa área de discussão de bastantes alunos, para nós aprofundarmos um pouco as questões e avançarmos. Então, vários slides que estarei passando, é algo assim que vários amigos, colegas já estão cansados de saber. Mas só para refletirmos um pouco e permearmos esse caminho, se estamos seguindo essa trilha realmente. E daí temos a arte de criar valor. Será que essa arte está sendo bem trabalhada? Como nós estamos fazendo? Ela está tendo um real uso da informação para podermos fazer essa translação até chegar à sociedade? Realmente, da básica até a inovação propriamente dita? Então, perpassa pela organização, transformação e dispor esse conhecimento. Dispor de forma a ser pluralizado e nos apropriarmos dele com criação de valor realmente. E aí entra a inteligência competitiva, alguns advogam mais para a colaborativa, enfim, mas sempre há um cunho competitivo, que é a 2.0 ligada à IC. São aqueles cinco clássicos passos dados. A gente ter primeiro o quê? Informação correta, na forma correta, e depois da forma correta, no momento correto, para a pessoa correta, tomar a decisão correta. Porque não adianta você ter a informação, ela está toda bem trabalhada, corretinha, mas se ela não for da forma correta, no momento correto, e você entregá-la para a pessoa correta, tomar aquela decisão correta, nada adiantou. Então, os cinco passos da inteligência competitiva, ela é fundamental em qualquer instância, em qualquer área que nós estejamos lidando, seja na básica, na avançada, e até na apropriação do conhecimento realmente. Então, essa inteligência competitiva, ela se torna colaborativa e multidisciplinar em redes, que é onde a gente está tão em voga naquela palavrinha inovação, que muitos até já estão achando que ela está um pouco ultrapassada, porque, de certa forma, não nos apropriamos ainda dessa inovação, seja em qualquer área, seja no nosso processo, nossos produtos, na nossa investigação, podemos inovar em qualquer instante. Até no modo de falar, podemos inovar a cada instante, seja radical, incremental. Mas, vários ainda estão a questionar desde quando fazemos, estamos ainda a fazer, para que estamos fazendo. É aquela palavra clássica, uma ação, qualquer que seja, você pode inovar. Então, vem inovação. E aí é que, muitas das vezes, nós nos deparamos e nos desistimos, seja como pesquisadores na básica ou na translancional, até chegar a apropriar o conhecimento. E, quando a gente vai buscar Thomas Edison, ele só foi desistir... Em qual tentativa dele? Ele levou 10 mil vezes. Então, nós imaginemos, se Edison desistisse na sua vigésima tentativa, nós talvez teríamos demorado um pouquinho mais para se apropriarmos da luz incandescente, da lâmpada incandescente. Mas ele falou que, depois de 10 mil maneiras tentando, ele não estava errando, ele descobriu 10 mil maneiras de não fazer daquela forma. Então, 10 mil maneiras diferentes que não funcionam. Então, ele não fracassou. E, às vezes, nós fracassamos para inovar, para nos apropriarmos desse conhecimento. Sabemos que é difícil, não é trivial. No entanto, essa evolução de dados, do conhecimento, quando nós começamos um pouco a analisar, uma citação de longo, de 92, já bem antiga, mas ele nos faz refletir um pouco que a apropriação desse conhecimento, por exemplo, no alto forno, levou 93 anos. 83, não é? Desculpa. Aí, hoje, um telemóvel, celular, não é? Apropriação do conhecimento para uma nova tecnologia, quanto tempo? Seis meses, não é? Meses. A Samsung divulgou, isso do ano, quando ela lançou o seu top, S5, S6, 10, enfim, ela já havia divulgado que estava com um novo para ser lançado, mas ia esperar seis meses para que todos se apropriassem. televisão levou 29 anos. Não sei, o isopor biodegradável, eu ainda não vi essa apropriação. Um exemplo, se vocês souberem, pode dizer. Quando eu terminei o mestrado, eu li um artigo dizendo que um pesquisador amigo nosso desenvolveu um isopor biodegradável. Mas eu ainda não escutei isso. Alguém já viu? Pode me corrigir, por favor. Se já está sendo comercializado. Acho que não. Não vi, não sei. Mas, então, isso já tem quantos anos? 20? Nós não nos apropriamos desse conhecimento ainda. Ele existe, foi inventado, mas não virou inovação. E as nossas pesquisas básicas, como estão? Às vezes temos, de tal forma, um big data, em qualquer área do conhecimento, ainda não nos apropriamos desse conhecimento. Será que as 10 mil vezes de Thomas Edison? 1.700, 1940 para 1950 o transistor, hoje o celular, enfim, são meses. E a tecnologia da informação é uma gama enorme. E na área da saúde, tantos desafios nos proporcionam ainda. E o que precisamos fazer para inovar? Diante dessa grande globalização, sejam de dados, sejam de conhecimentos enormes que temos aí para desmembrar. E essa era tão famosa da globalização é inevitável, dos comércios, enfim, de todas as áreas da ciência? Será que a ciência, que vem sendo feita na Lituânia, não merece o respeito, merece buscarmos os dados que eles têm para socializar em redes multidisciplinares com os Estados Unidos? Enfim, estamos inseridos nessa área, e essas reflexões, esses dados a serem levantados, nos levam a pensar que o nosso olhar já mudou, ou precisa mudar, ou já deveria ter mudado há muito tempo. E nós, às vezes, ainda estamos com aquele horário um pouco retrógrado. Precisamos buscar parcerias multidisciplinárias para desvendar. Então, quando olhamos um certo quadro, uma certa dificuldade à nossa frente, nas nossas pesquisas, no nosso colega, para desmembrar algum caminho a seguir, uma patente, uma rota tecnológica, uma nova forma de abordar aquela questão, e, às vezes, estamos ali, dois, três, quatro, cinco anos, e o nosso olhar está um pouco naquela redoma. Estamos, às vezes, olhando aquele lago bonito, aquela árvore, isso já é um slide antigo, vários podem já ter visto, mas não estamos vendo, às vezes, aquele insight essencial. O que nós podemos ver ali, assim, diferente? Um bebê. Legal. E, muitas das vezes, nós não estamos vendo esse bebê. Na nossa pesquisa, no nosso cotidiano, nós estamos olhando, olhando, e não estamos com o nosso olhar out of the box. Isso já mudou, não é, de hoje, e nós estamos numa era exponencial, realmente, de dados, que necessitamos aí de colegas multidisciplinares, em todas as áreas, em todas as áreas da ciência. Mas por quê? Porque não conseguimos avançar, hoje, com aquela análise um pouco antiga, quando nós precisávamos pedir um artigo científico, mandar uma carta, e ela demorar, às vezes, 15 dias para chegar na biblioteca, lá na Inglaterra, e depois ele mandar pelo correio. Nós temos hoje, minha filha fala, como é que você segue viver sem o Google? Como é que você fazia isso, um tempo atrás? Estamos numa era que é muito rápida, é muito... O volume de dados que temos tido hoje é exponencial. Então, nós precisamos estar com outros olhares a fim de obtermos esses dados e convivermos com essa era de big data, translacional, em todas as áreas, a fim de apropriar o conhecimento. Alguns estudiosos dessa área específica dizem que nós já estamos aqui, em 2014, vivendo a web 3.0, onde as máquinas se comunicam entre si, com a semântica de dados, enfim. Mas já outros que defendem que nós ainda estamos aqui naquela era bem atrasada, ainda, mas, na verdade, isso é um pouco cíclico. Cada vez que vamos tentando conversar com um colega, às vezes, nós nos colocamos na era lá da pedra, e, na verdade, já estamos vislumbrando 2020, chegando a 4.0, mas o que é isso? Na verdade, a inteligência competitiva 2.0, essa troca de informações, de 1 para N, N para N. Se nós analisarmos, não tem tanto tempo assim que surgiu o e-mail, e nós escrevíamos, já foi um avanço enorme com o e-mail, e você pode comunicar no e-mail de 1 para 1, 1 para N, cópia oculta, depois vieram os blogs, Facebook, e, de certa forma, isso vai ampliando bastante. Mas, antes do advento do, por exemplo, do e-mail, quando você estava na comunicação 1.0 para 2, então, essa troca, eles falam como colaborativa, seria 2.0, onde você tem trocas constantes colaborativas, de 1 para N, N para 1. Mas, quando a máquina começa a pensar, entre aspas, sozinha, através do comando que você direcionou para buscas, etc., ela já entra para 3.0. Mas, na verdade, nós nem nos entendemos ainda nessa era aqui, que está de Java, RSS, todos esses portais de diretório, que precisamos fazer mineração de dados, desse volume de informação, então, quem dirá chegar na 3.0. Em função dessa gama de dados, dessa 2.0, 3.0, enfim, a gente remonta um pouquinho aí, quando o Hilbert comentou que, já na década de 1980, a capacidade do mundo, ele disse que ela iria, a capacidade per capita, de armazenar informações, ela iria dobrar a cada 40 meses. E essa informação de Hilbert, ela se perpetua, e vem se mantendo desde a década de 1980, corroborada pela lei de Moore. O que ele quer traduzir com isso? Ele quer dizer que o volume de informação, que, ora divulgado, ele vai crescer, ou seja, vai dobrar, após 40 meses, ele dobra sensivelmente para os dispositivos eletrônicos, enfim. E, aliado a isso, o pessoal do Amarquense, quando estudou, falou que, diariamente, 2,5 bilhões de dados, é 2,5 vezes 10 elevado à décima oitava potência, se é zero, que não dá para botar no quadro. São colocados na internet diariamente. Dados, dados gerais, claro, tem muito, entre aspas, lixo. Mas é uma reflexão para fazermos, nas nossas pesquisas, 2,5 quintilhões de dados diários. E, às vezes, eu fico referenciando minha filha, quando faz uma pesquisa no Google, quantas páginas você olha daquelas que saem ali? Quando a gente faz uma pesquisa básica comum no Google, ele gera quantas páginas de resultados? Duas? Cinco? 20? Às vezes, mais, não é? Enfim. E quantas páginas nós lemos? Uma? Às vezes, as duas linhas primeiras, não é? Três? Tudo bem, mas é uma pesquisa boba, não é uma científica, mas, de alguma forma, grosseira, você tem um resultado ali. Mas, imagina, aquilo que está no Google ali, aquela pesquisa básica, ela gera, às vezes, milhões de páginas, já viram? Tem resultados que dão... Aquele Google, tem aquele O ali que não acaba mais. E, diariamente, são anexados 2,5 quintilhões de dados. O que isso quer dizer? Que, para esses componentes, já cai de 40 meses, que era o que o Hubert falava, a Moore já fala que um ano e meio, um ano e meio, os componentes eletrônicos estariam se multiplicando por 10 milhões. E o preço, cada vez, ia se manter. Na verdade, isso acontece. Um exemplo bobo de celular, como a gente fala, cada seis meses vem um novo. Agora, os dispositivos, o pendrive, por exemplo, a capacidade aumenta, o preço diminui. Então, essa lei vem sendo respeitada também. O que a gente quer voltar a falar nisso, então? Que esse volume de dados sendo aumentado diariamente, a gama de informação gerada, os preços caindo, a tecnologia aumentando, e a nossa capacidade de ser humano para absorver isso, como cientistas, como aquele que vai colaborar para a apropriação do conhecimento, e diante de um cenário completamente diferente da época de Thomas Edison. Ele tentou 10 mil vezes e não desistiu. E, às vezes, com toda essa gama de tecnologia que nós temos, de dados, às vezes nós desistimos. E a Oracle, nas suas pesquisas, já diz que o desafio das grandes instituições, as grandes corporações, está aliado em como gerenciar esse Big Data, seja em qualquer área, principalmente as farmacêuticas, principalmente aquelas que trabalham com saúde. Então, diante disso, esse volume enorme aí que eu estou bombardeando vocês, que eu fui bombardeado e não tenho resposta, a gente está falando de 4%, gente. É a pontinha do iceberg. Aquela informação essencial, a core information, a core competência está aqui. Uau! O que a gente quer está no 96%, mas tudo isso que a gente digita lá no Google, aquele milhão de páginas, é aquela pontinha lá, 4% só. 2,5, 15 milhões de dados diários. A gente não consegue dar conta, quem dirá o que está na web profunda, que é o que a gente importa. E existem dados, segundo a própria Mackenzie e outros estudiosos, que 47% desses dados, do Big Data diário, que é 2,5 quintilhões, eu estou sempre repetindo esse dado, que me assusta, 47% dele é relativo à saúde, 53 não. Então, a gente já... Dá para respirar um pouco, não é? Então, nós, na nossa área aqui da saúde, Fio Cruz, esquece. Não precisa se preocupar com 2,5 quintilhões, vamos nos preocupar com 1,2. Melhorou, melhorou. Então, nós, vamos esperar, tem 47%, 1 quintilhão vai de dados por dia. A gente divide aqui pelo auditório, cada um fica com, sei lá, quintilhões, 4 milhões, não sei. E melhorou um pouco, mas essa revolução informacional, tem hora que complica, é complicado. É que a gente... Tanta coisa, mas não dá. É só mais dados aí para a gente se preocupar um pouquinho mais, porque eu estava falando do Google, por exemplo. O exemplo é que ele é mais fácil, mas para a nossa base mais, se formos trazer para o PubMed, Asta, enfim, Science Direct, Scopus, a gente vai chegar a algo bem próximo também. Bem próximo. Menos, não é? Claro. Botar aí a metade, vai. Mas, por exemplo, falamos há pouco para você fazer uma pesquisa, não tem muito tempo, não somos tão velhos assim. 20 anos, gente, vai, 15. Não tem tanto tempo assim atrás, não tinha nada disso, nós pesquisávamos. E agora, 17 segundos, eu dei uma coisa assim, quantas páginas existe do Google? Só digitei o www, que cada página, endereço eletrônico é www. Era, já nem mais é, agora você tem endereço sem ser o www. Então, mas vamos diminuir bastante aí. Só quero saber quantas páginas www tem. O Google me disse que existem 25 bilhões, 270 mil, 25 milhões? Me ajuda. Bilhões de páginas no Google. Mas tem Bing, Yahoo, quem mais? Uma série de outras. Então, mas claro que elas se coadunam, enfim, mas isso lá. A Wikipédia, a enciclopédia britânica, não tem tanto tempo assim, gente, era chique, eu lembro, minha mãe falava, ah, escopédia britânica, né? Quantos tem escopédia britânica hoje? Tem eletrônica e tal, ótimo. É a nossa área, vamos lá, o PubMed. Tudo bem, há uma série de questões a serem colocadas no Wikipedia, seus erros grosseiros, enfim, mas há estudos que dizem que 40, não sei quantos porcentos que redigem lá são mestres, doutores, mas, enfim, tirando ainda o lixo todo, como a gente falou, 47%, sei lá, vamos reduzir a metade, mas se comparar a Wikipédia com a britânica, por exemplo, 4,5 milhões de artigos que tem na britânica. A Wiki tem 31 milhões de artigos. Em 18 bilhões de palavras, 287 idiomas, 60 vezes mais a britânica. Se eu vou colocar alguém em pé, mais alto que eu, enfim, isso aqui é real, que fizeram calculando, enfim, quantas vezes a Wikipédia é maior. É só para ter uma ideia, a gente, assim, está bem grosseiro mesmo, mas, diante dessa conjuntura, precisamos pensar modelos de gestão para as nossas pesquisas, dos dados que estão entre, será que tudo ali é lixo, entre aspas, ou não, é para questionarmos como estamos inseridos nesse mundo de Big Data. Se pensarmos que, no ano de 2010, estudos mostram que aquelas... aquelas profissões top que existiam, em 2004, as dez primeiras profissões top não existiam mais, de 2010, desculpe, de 2004 para 2010. Ou seja, seis anos depois, não tem tanto tempo assim, estamos em 2014. há estudos do TED que dizem que estamos formando nossos filhos profissionais para profissões que não vão existir daqui a cinco anos. E, realmente, vocês já viram profissões, vamos pensar, cinco anos atrás, dez? Não tem tanto tempo, volto a falar. Há uma empresa que tinha um data cientista, gerente de tecnologia da informação, tem o quê? Vinte anos, vai. Não sei. Estamos chutando, me veio data cientista, mas tem profissões com nomes completamente diferentes que não existiam antes, campos novos de atuação para decifrar isso. Então, analisarmos o advento do Facebook, ele tem mais de 70 idiomas, se fosse um país, ele estaria atrás de China e Índia. Ele, de tão grande que ele tem o número de usuários. do Facebook, um país virtual, seria assim? O Twitter, 600 Twitter por segundo, ou seja, 500 milhões de Twitters ao dia são gerados. Uma pesquisa no Google, em 2006, por mês, eram feitas 2,7 bilhões de pesquisas que o Google monitorou. Atualmente, 2013, atualmente é 14, acho que foi em 2013. Alguém tem ideia de quantas pesquisas ao mês são feitas no Google? Eram feitas 2,7, 31 bilhões de pesquisas. Ou seja, depois de oito anos. Oito anos aumentaram dez vezes, não, 11 vezes. É algo assim exponencial, é assustador. SMS iniciou em 92, foi o primeiro torpedo mandado. Hoje, hoje, no ano de 2014, ao dia, aqui foi um mês da pesquisa, não é isso? Torpedos, é, ao dia. Ao dia, alguém tem ideia de quantos torpedos são enviados? É, tem que contar o WhatsApp, é verdade, é bem lembrado. Esse, acho que não está lá na pesquisa deles. Eram centenas ao dia, assim, que lançou. Hoje, um chute, um quintilhão, não sei. A população do planeta está em quanto atualmente? 6 bilhões, 7 bilhões? 2,3. A quantidade de torpedos diários excede a população do planeta, segundo dados do TED. Então, é algo assim que arrepia, como lidarmos com essas informações? O ciclo de vida humano no século XVIII, assim, expectativa de vida de uma pessoa, tudo que ela conseguia absorver, segundo estudos desses cientistas, ao longo de sua vida, se compararmos com o total de informações que o New York Times escreve durante uma semana corresponde a uma expectativa de vida do século XVIII para uma pessoa. Então, é algo assim que não dá para nós medirmos quando se aplica principalmente na saúde. Drucker, lá em 1995, ele já escreveu dizendo que nós vivemos num período de transformações, o conhecimento é o principal recurso para o indivíduo e a economia de qualquer nação. Assim, o acesso, a forma de acessar esses dados, a forma de você disponibilizar esses dados, a forma de você tratar esses dados e a sua efetiva utilização é de fundamental importância para aquela arte de criar que a gente viu no início, aqueles cinco pontos da inteligência competitiva, a informação certa, no momento certo, na hora certa, com a pessoa correta, para tomar a decisão errada, correta. E, ainda assim, às vezes erramos. Às vezes erramos, estamos aprendendo juntos, ainda mais que eu estou aqui falando com vocês, doutora Zumira, e daqui a pouco tem mais dois quintilhões de dados novos, pode ser que eu já esteja falando algo totalmente ultrapassado. Dessa forma, isso é um resumo do Big Data, vocês encontram aí em diversa literatura, internet, enfim, resumo do que a gente tem de Big Data em todas as áreas. Já no próximo ano, eles estimam que o tráfego de IP, como se fossem quatro planetas existentes de pessoas ali conectadas. Então, a gente volta lá no início a algo que não é novo, quando a doutora Zumira estava falando, que é o conhecimento, a forma de nós lidarmos nesse ciclo de inteligência competitiva, a fim de nos apropriarmos do conhecimento, como coletar isso, analisar essas informações e disseminar de forma inteligente, de forma colaborativa, para que haja apropriação realmente, e avaliar o ciclo, se está legal, se não está legal, e nós reinventarmos a forma até conseguirmos avançar nisso, nessa absorção. Então, daí surge a nova profissão nesses últimos anos aí, vai três anos, daqui a pouco está ultrapassado o data cientista, slide não está bom, mas o que esse cara tem que fazer? Ele é expert? Não, é alguma forma só mais maliável de lidar com os dados, de como visualizar, processar, como condicionar, disponibilizar para o outro, minerar esses dados para facilitar o colega, a fim de avançarmos. é o cientista de dados nesse novo século. E essa também não está boa, mas, enfim, dentro do átomo simboliza um pouco como seria o nosso papel, de alguma forma, em buscar como minerar esses dados, interagir com todas as áreas da ciência, de forma a disponibilizar um caminho um pouco melhor para a tomada de decisão. Aquele que precisa tomar decisão, seja na área pública, privada, nossos administradores da política, enfim, precisamos munir de dados para avançarmos na ciência no presente século. Então, alguns exemplos na indústria farmacêutica desse big data, só para refletirmos também ainda nessa questão, já dentro daqueles 47% que já nos alivia um pouco, tratarmos, e a gente ali ainda tira 43%, se não me engano, que é saúde pública, dentro dos 47%. Me falha aqui, mas que já reduz um pouquinho. A indústria farmacêutica, o seu mercado global, está em torno de um trilhão de dólares ao ano, já agora para 2014, 15. O mercado farmaging é aquele que mais cresce nesses anos, por falta de novos blockbusters na área de patentes da inovação. O mercado farmaging, eu estou falando alguma besteira para alguns, todos conhecem, o mercado farm emergente, farmaging, é um termo cunhado pelo IMS Health, uma grande consultoria, empresa internacional que monitora e avalia o mercado farmacêutico global. Eles cunharam esse termo, tem uns 10 anos, o mercado farm emergente, farmaging. Então, ele disse que 48%, cerca de 50%, cerca de, é aquele que mais cresce, até 2020, vamos assim dizer. Isso já vem nos últimos cinco anos, desde o grande bug mundial, da crise mundial financeira. E nós estamos inseridos nesse mercado farmacêutico, o Brasil, Rússia, Índia, China, eles têm lá um ranking enorme, diversos países, mas esses países são um grande foco, e é onde se voltaram todas as grandes indústrias farmacêuticas. Nesse quesito, a gente faz um raio-x aí, então, que o quanto o Brasil é importante para essas indústrias, elas foram mais flexíveis nessa área, quando começamos a analisar o Big Data deles. E a estimativa já nesse um trilhão de venda de dólares ao ano, e vimos o quanto o Brasil está inserido dentro desse mercado, principalmente o BRIC. Tem outros, mas principalmente os BRICs. Em média, desde 2008, você vê o quanto o mercado farm emergente, o farmaging, se reporta em crescimento em relação aos demais. O mercado é extremamente importante, principalmente também pela entrada de genéricos, aquela coisa toda pela perda de patentes, sem nenhum grande blockbuster nesta área. Então, isso aqui dá uma outra forma de olhar. Nós podemos ver também, dentro dos grandes dados da indústria farmacêutica, entre os gastos e aqueles medicamentos de marca, vão reduzindo e crescendo o total de gastos. e o Brasil é bem substancial. A China, a gente já pode ver que, é claro, tem um bilhão e meio de habitantes, mas, se compararmos com Rússia e Indochina, olha a presença brasileira. E, dentro desse mercado farmacêutico, quando a gente faz um recorte, aí o MS Health aponta também o grande cenário de oncológicos, que é o grande boom, até o ano que vem, 80 bilhões de dólares sendo investidos, ele preconiza isso buscando novos mecanismos, abordagens, e o mercado farmacêutico sempre está nas pesquisas aparecendo como grande consumidor nessa área. A área de oncologia é o primeiro em pesquisa, seguida por diatégia, respiratória, enfim, esses são os tops aí até 2015 elencados pelo mercado farmacêutico. Se formos olhar para o segmento, marca, genérico, todos eles, a presença dos genéricos crescendo em função da queda de patentes dos demais. É um raiz-x rápido só para a gente ter uma ideia do cenário. O Brasil, se destacando mais uma vez, principalmente nas áreas genéricas, 25 a 30, 30% em média de crescimento de nossa participação aí. Estamos no ranking aí, devemos chegar a terceiro, quarto daqui a uns três anos, consumo global de medicamentos, enquanto o Brasil vem crescendo ao longo dos últimos dez anos. E aqui já é um cenário específico brasileiro, triplicou, o número de vendas e o número de unidades farmacêuticas também. Se víssemos esse quadro de 2003, vai de 90 a 99, era o inverso. Nós gastávamos três vezes mais e consumíamos três vezes menos unidade. Então, o cenário mudou o acesso à população de certa forma. O que a gente mais consome é remédio para dor de cabeça, o que o brasileiro mais tem, e depois a potência sexual. sempre que a gente pergunta, ninguém conhece o que é o Ciales, mas é o segundo no ranking. Ok? Bem, nosso mercado é caracterizado entre público e privado, não vamos delongar nessa área, os laboratórios públicos que nós conhecemos, temos aqui na casa Farmanguinhos, e os privados. Claro que privados dominam o mercado, mas a área de concentração são diferentes. Só para a gente ter uma ideia rápida, não vou me delongar aqui também. A importação, quantos são os dependentes de fármacos, não é notória novidade para ninguém, mas é notória que ainda precisamos trabalhar muito nessa área. Os PDPs e uma série de questões, aí estão tentando minimizar isso ao longo dos últimos 10, 15 anos, os fomentos nessa área, mas até de Islândia nós compramos matéria-prima. Ok? Nessa área, como eu havia falado, 43%, 47% daqueles dados enormes correspondem à saúde. Desses 47%, 43% mais ligados à saúde pública, especificamente. Então, dessa área articulada, alguns exemplos fizemos com colegas da França para tentar estudar o Big Data dentro da Web 2.0, que ferramentas poderíamos, de certa forma, tentar utilizar de forma 2.0, livre, gratuita, para ajudar os países em desenvolvimento, de alguma forma, sem termos um gasto grande, para nos auxiliar dentro, mineração de dados, peneirar esses dados para tentar amenizar um pouco a dificuldade de obter os dados. Então, com algumas ferramentas 2.0, nós pegamos, para tentar fazer alguns exemplos, existem colegas nossos já usando aqui, tem um observatório no Brasil, isso é Pernambuco, esqueci, mas que fizeram, criaram um grupo de observatório através do Twitter. Tem um exemplo ali. Bem, mas, enfim, dentro daqueles 43%, se formos relacionar, por exemplo, o que tem da área farmacêutica com a área química relacionada, a gente identificou 62% dos dados na web profunda, naquele cone do iceberg. E, dentro desses 62%, os temas, por exemplo, isso foi uma pesquisa bruta só para ter uma ideia de onde a gente buscar os artigos, buscar os patentes, enfim, mais específica na área. Então, ele correlacionou os dados para a gente, dando esses dados mais minerados, de certa forma, só para ter uma ideia de tentar filtrar. 47% para 43%, 62% foi afunilando um pouco. Mas poderíamos correlacionar qualquer outro dado. Isso foi só um dado muito alto. Nesse daqui, por exemplo, nós fomos pesquisar dentro do PubMed. Aí já foi um filtro bem maior. Vamos buscar na área médica, tentar filtrar um pouco sobre doenças tropicais negligenciadas. O que a gente tem de volume de dados? No Globo, dentro do PubMed, onde os cientistas estão publicando, nessa área, mas de uma forma geral também. Usamos um termo amplo, doenças negligenciadas, não direcionamos para uma. Mas só para ter uma ideia se a ferramenta funcionava um pouco. Dentro desse Tropical Disease, o que a gente fez? Ao colocarmos lá, ele filtrou daqueles quintilhões de dados, dentro do PubMed, que já é um recorte grande, 178 mil artigos. Isso aí, poxa, fica extremamente mais fácil de analisar. O que que esses doenças tropicais negligenciadas estariam falando para nós? Então, a ferramenta, através de uma esponja, que é o Lingo Carots 3G, ele tem a versão livre e a versão paga, que é a melhor. Mas a livre já deu uma ideiazinha. Então, ele buscou dentro do PubMed para nós e agrupou onde o termo tropical, doenças tropicais, estavam mais robustos, ou seja, onde mais, de alguma forma, aquele subject estava relacionado dentro do escopo do artigo com o tema negative disease. Então, ele agrupou por subtópicos dentro dessa esponja. quanto maior a esponja, mais robusta é aquela informação, vamos assim dizer. Claro que o crivo final vai ser nosso, não é? Então, ele agrupou de alguma forma. Então, eu sei que, dentro de doenças negligenciadas, ele me deu alguns tópicos da Fundação Gates, ele me deu um tópico grande, que é a própria doença tropical negligenciada, me deu alguma coisa de P&D, me deu das grandes farmacêuticas, olha que elas já estão preocupadas, de certa forma, com doença tropical. Há uns 20 anos atrás, isso era impensável, de certa forma. Apesar que ele é estimaniosa, uma ampulha é mil dólares, mas tudo bem que é negligenciada. Mas tem, a gente está assim, bem grosseiro, tem outras formas de analisar. Mas ele foi agrupando, de certa forma, esses 178 mil artigos. E ele criou uma esponja para uma análise mais refinada. Então, no momento que eu vejo que tem um sub-tema que possa me despertar uma curiosidade maior, eu posso clicar em cima, por exemplo, eu quero ver só as doenças para pobreza. Quando eu clico ali, ele vai me dizer 10, 15, 15 temas fortes relacionados com aquilo. Ou ele pode me dar um outro aqui, zoonoses, global, dentro da PLOS Medicine. E assim, ele agrupou para tentar nos ajudar de uma forma de minerar esses dados, trabalhar dentro desse Big Data. foi só uma forma de ajudar um pouco. Aí mudamos para tentar analisar tuberculose. Analisar. Não é bem analisar, é tentar ter um cenário mais filtrado. Em tuberculose, a gente já usando o Health Map, o Health Map é o segundo, o primeiro ainda foi no Língua 3G, quer dizer, dentro do PubMed, onde estão aqueles cientistas, os especialistas core, ou seja, aqueles que mais estão trabalhando com tuberculose no mundo. Onde eles estão? Ainda não vi as instituições deles, só sabendo onde eles estão localizados. Depois, se eu clicar em cima da bolinha, ele vai me dizer Instituto de Higiene e Medicina Tropical lá em Lisboa, London of School. E assim, eu vou achá-los, Fiocruz, e ele me deu. Então, se eu olhar assim rapidamente, em 2012, quando fizemos isso, a concentração estava bem lá na Europa. Então, não que tenha caso de Europa, mas onde tem as instituições, os especialistas que mais estavam trabalhando sobre o assunto. Pode-se ver também ali na parte da Indonésia, Estados Unidos, Canadá, aliás, enfim, é um cenário para a gente tentar identificá-los. E depois nos deparamos com esse aqui. O que é esse? Uma teia de aranha. Isso é Twitter. Esse daí, nós saímos um pouco dos artigos, vamos analisar um pouco o 2.0 nas redes sociais. usando o Node.xl, também, são ferramentas gratuitas, em ferramentas 2.0. Usando o Excel, um aplicativo suplemento, Node.xl, a gente pode monitorar o Twitter. Mas isso não disse muita coisa. aí nós filtramos um pouco mais a abrir esse daí. Tem um observatório que foi criado, acho que em Pernambuco, de uns amigos cientistas nossos, para monitorar através do Twitter. Tem privacidade, aquela coisa toda, mas, quando a gente aceita o Twitter, o Facebook, a gente clica lá que autoriza os nossos dados, não é isso? Então, de alguma forma, você consegue monitorar. o que a gente conseguiu ver um pouco? Isso aí é de março, não está a data ali, mas é de março de 2012, 12 ou 13? 13, 13, desculpe. No Rio de Janeiro, em março, nós jogamos para ver quantas pessoas estavam falando sobre dengue. Aí deu aquele quadro anterior, que não se entendeu muito, mas viu que víamos que tinha uma concentração grande de pessoas falando sobre Twitter. Aí, depois, filtramos um pouco mais e ele pode ir para o bairro, regiões, que as pessoas estão falando sobre dengue. Aí, o que ocorre? Não podemos afirmar que é uma epidemia, mas podemos afirmar, de alguma forma, que há uma concentração de pessoas tweetando e retweetando, no termo bem português, sobre o tema. E, quando nós começamos a clicar em cima, onde está mais assim, plotado aqui, é onde mais pessoas naquela região ficavam respondendo um para o outro. Eu tomo um chá, minha mãe mandou ficar deitada, eu fui no médico, não sei o quê. Quando você clica aqui, aparece o nome da pessoa, um, dois, três, jujuba, não sei o quê, tal, 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 e o que ele estava falando. Então, você sabe que aqui só tem pessoas falando sobre dengue. E, se você curar um pouco mais, você vai saber qual é a região. Isso online, on time, naquele exato momento. Aqui já é um outro subgrupo questionando sobre a própria doença. Então, não é uma proposta, algo bem elementar ainda, mas, de certa forma, a rede social 2.0 poderia contribuir para a saúde pública, de alguma forma. Ao invés de esperar a notificação do médico para a Secretaria de Saúde, e ele, assim, tomar uma providência, talvez um observatório, como os colegas lá do Norte estavam fazendo, possam colaborar com a saúde pública. Nesse caso, foi com dengue. Mas tem outras questões para ser levantada. Isso foi um estudo bem elementar. Nessa outra análise, dentro do Big Data, não para descobrir onde estavam se falando de tuberculose, mas onde estavam acontecendo mesmo. Acontecendo assim. Esse health map, ele mostra para a gente reúne o que tem em artigos, é news, o que tem de notícias de revistas, jornais, televisão, mídia, eletrônica, tudo que está sendo falado naquele momento, de uma forma geral, o CDC, esse órgão internacional, monitora, e sobre tuberculose, naquele instante, isso tudo por ser online, Big Data, ele controlou naquele momento. Então, onde se estavam mais notícias, sejam científicas ou não, sobre o assunto tuberculose, ele plotou. Se nós clicássemos, nós íamos saber qual é a revista, qual é o local, quem é a pessoa, ok? Então, ali foi, no Brasil, no caso, e toda a América Latina, uma identificação. e só uma ressalva, esse mesmo grupo conseguiu, na época do surto da H1N1, através desse monitoramento online, do Big Data, nessa área, eles conseguiram aquela rápida... o grupo de saúde pública atuar lá na Ásia para conter aquela surta enorme que estava tendo. Então, pessoal, essas reflexões são para que possamos ver cor seria a melhor maneira para nós identificarmos, tratarmos, analisar esses dados, para que possa gerar, realmente, valor para aqueles que vão tomar as decisões no dia a dia, seja nas pesquisas ou políticas públicas. E isso nós nos deparamos com uma situação, às vezes, não assim, de tal forma, tão calamitosa, mas, assim como Thomas Edison não desistiu 10 mil vezes, às vezes nós desistimos na centésima, que já é até muito para a gente nesse tempo de hoje. Mas o sentimento pode perdurar mas se esses amigos lá de Hiroshima tivessem desistido, 50 anos depois eles não estariam assim. Quando eles tiveram essa dificuldade, passados 50 anos, se tornaram isso que eles são hoje. Então, o que queremos partilhar com a doutora Zumira é refletir realmente para buscarmos a melhor forma de administrar e fazermos a gestão do conhecimento. Uma abordagem multidisciplinar, ela pode complementar e nos auxiliar aonde? No Big Data, para ajudar a saúde e construirmos um mundo melhor. Então, obrigado aí, pessoal, e desculpe aí ter avançado esse tempo todo. que eu vou deixar aqui, para dar aqui aêna, até a próxima. O que é isso?